Vou deixar, vou deixar contigo. É cheio das caixas, Elin. Segura aí, não abre, não abre. Menina, é caixa atrás de caixa. Ih, não vai tocar fogo aqui não, né? Olha só. Nenhum, até coxinha. Fica aí, a caixa aí, eu não vou trocar a caixa, combinado? Tá. Se alguém chegar perto de você, você grita, tá? Eu não vou pegar nessa caixa mais não. É... Não pegue mesmo, viu? Olha só. Esconde, esconde. Tenho aqui cartas, cartas... Aqui, cartas, aproxima aqui. Cartas diferentes. Sim, então vem nas cartas. Cartas, muitas cartas. Cartas. Vou fazer um seguinte. Maga, eu vou passar assim. E você vai falar para a hora que você quiser, tá bom? Passar o baralho. Dois, três e já. Para! Antes de terminar, tá bom? Jesus. O que é isso? Para! Aqui, certeza? Certeza absoluta. Mais um pouquinho não? Não, quero essa. Não quero nem que sair, não vai. É, pelo amor de Deus, vamos rápido. Vê a carta, não me mostra, só mostra pra câmera. Eu não vou ver. Fecha o olho. Eu vou ver, eu vou ver. Acho que agora a gente vai demorar uma coisa. Cadê, amiga? Aqui, né? Ok. Tá, aqui, mas eu não sei que carta é essa. Pronto. Pronto, vira ela para não ver no retorno. É o negócio assim, ó. Sim. Pronto, todo mundo vir. Viu? Pronto, todo mundo vir. É vale devolver? Não, fica com ela assim, ó. Tá. Segurando assim, ó. Assim. Esconde bem, amiga, esconde bem. Agora, o que eu pedi pra você fazer, você vai fazer agora, tá bom? Segura ela assim, como se... Eu não vou olhar, como se fosse rasgar a carta, tá bom? Vai, vai, Marda, vai, Marda. Como se fosse? Deixa nessa câmera aqui, pra conseguir ver. Segura assim. Tá. Isso. Quando eu falar já, você vai rasgar a carta, tá? Como se fosse rasgar e vai rasgar? Rasgar. Isso. Vai rasgar a carta. Rasgar. Vai rasgar, tá? Rasgar a carta no já. Um, dois, três e já pode rasgar a carta. Eita, rasgou, meu Deus. Eita, aumenta, claro, né? Rasgar, como se fosse rasgar, porque é mágica, a gente trabalha com imagens, mas rasgou. Não, rasguei mentalmente, assim. Ela rasgou de verdade. Estragou a mágica. Não, estragou não, porque ele é mágico, ele vai fazer reaparecer. Ô, moço. Meu Deus. Vai colar agora, vai dar um jeito de colar. Uma fita durex, resolve. Se eu receber uma coxinha, eu lhe dou. Junta, junta os dois pedaços, assim. Assim? Isso, deixa deitado agora, assim. Não, assim. É um seis de espadas, legal. Acabou de mostrar, é assim. Eu não tô entendendo o deitado. E rasga. Rasga mais. De novo. Rasga mais. Tá com raiva de alguém? Rápido, mágica. Não, tô de boa. Ela tem raiva de alguém, porque eu quero ver o final do Samara. Pronto, pronto. Agora que já rasgou, qual era a carta? Bora, que eu ainda quero saber o que tem na caixa. Seis de espadas. Segura aqui. Agora você já viu, né? É, seis de espadas, a gente vai tentar organizar. Não era pra rasgar, realmente, mas... Tá eventualmente. Uma lembrança aí do desastre. Eu vou pegar aqui, já sei. Meu Deus do céu. Já sei, já sei. Eu tô nervosa já. Vai, minha gente, eu tô nervosa. Vou pegar um clássico filme aqui. Presta atenção, João Edson. Presta atenção. Eu tô nervosa, não tô entendendo. Aqui, vou envolver esses pedaços aqui. Menino. Vamos, vamos, vamos consertar. Ah, não vai, não vai dizer que ele vai fazer. E agora sim, vai ficar inteiro. Não troca. Eu quero ver agora, Irânio. Inteiro. Bora, bora. Eu vou... Deixa eu ver se tem um isqueiro. Não, não vou precisar do isqueiro. Aqui, olha só. E eles vão ficando inteiros e... E desapareceram. E volta na sua mão. Volta na minha mão. Eu tava achando. Na minha caixa, Antônio. Abre a caixa. Vai, abre. Bora que o diretor tá preocupado. Bora, que não tem tempo pra nada. Ai, tem uma faca. E a faca de nóia. Não vai tirar essa faca da gente, não. Não é igual a outra. Um pires. Não tá a carta, né? Não. Vai, ó. A caixa. Verdade. Tá aqui. A caixa. É pra abrir essa caixa? Ah, não. Mentira, velho. A carta que eu escolhi tá ali. E aí, dentro da carta... O resto da carta. Agora sim. Oxe, é uma laranja? Ah, não, velho. Espera aí. Tem uma laranja. Calma, calma. Isso. Não me diga que tá dentro da laranja. Vai tá dentro da laranja. Eu posso abrir? Calma. Menino, como é que tu fechou essa laranja? Ele botou dentro da laranja não, né, minha gente? Mas a laranja... Calma, velho. Ai, meu Deus. Ele botou dentro da laranja não. Esse homem é... Esse homem é manifestado. Será? Manifestado. Minha gente! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não mexe, Nielson. Tem que mostrar que tava aqui primeiro. Tava aqui, minha gente. Ele tava assim, ó. Cadê? Ó. Peraí, abre. Vamos ver se é a carta. Vai logo, vai logo, vai logo. Tá com plástico filme, né? Vamos fazer o seguinte, diretor. Vamos pro Merchan. Não, e agora? E daqui a pouco a gente mostra a carta. Tanto... Vai, mostra logo, Nielson. Olha o tempo, Nielson. Bora, Joedson. Vai, Joedson. Vamos pro Merchan, diretor? Por favor, não. E a gente volta mostrando... Não, não. Primeiro mostra logo. Não consegue, amigo. Vai, me. Vai, me. Fica, Sofão. Sofão. Deixa eu tirar. Homem, que negócio. Vamos pro Merchan. Como é que ele botou isso aqui dentro, hein? Vamos pro Merchan. Como é que ele botou isso aqui dentro, Jesus? Não vai dar tempo, diretor. Vá por mim. Não vai. Vamos pro recado, Clamaga. Daqui a pouco a gente volta. Deixa eu tomar conta. A Maga tem um recadinho. Daqui a pouco a gente mostra. Por favor. Estamos de volta. Ó, deixa eu mostrar que a laranja é de verdade. Chupa aí, Nielson. Chupa aí. Por que tu não chupa? Ah, amigo, chupa essa laranja. Tá azeda, né? Isso aqui, essa carta tava dentro da laranja. E ele conseguiu tirar o plástico. Dentro da maleta. E eu vi ele comprando essa laranja, que eu vi nos stories dele. Quem foi no Instagram dele. Bota aí o Instagram dele aí pra gente aproveitar. Deixa eu mostrar a carta. Mostra a carta. Vai, vai. Cadê o outro pedaço? Cadê o outro pedaço? Cadê o outro pedaço? Cadê o outro pedaço? Tá aqui. Peraí, tem que ver se é a carta mesmo. Era uns seis de espadas. Seis de espadas. E falta um pedaço. Eu achei. Se encaixar um pedaço aí sim, é a mesma carta. Meu Deus!